A Agência das Nações Unidas para os Refugiados elogiou nesta terça-feira a decisão do Supremo Tribunal Federal de rejeitar uma decisão judicial anterior de fechar a fronteira com a Venezuela para evitar a entrada de refugiados e imigrantes no Brasil. No domingo, um juiz federal do estado de Roraima ordenou a suspensão temporária da entrada de venezuelanos por terra, a da que houvesse um equilíbrio entre o número de imigrantes que chegam do país vizinho com os que saem para outras cidades brasileiras. A agência da ONU declarou que o governo brasileiro até agora segurou acesso ao território a refugiados venezuelanos e imigrantes que necessitam de proteção e proporcionou acesso aos serviços básicos. Roraima recebeu cerca de 50 mil venezuelanos que levaram significativamente a demanda de serviços públicos na região. Em fevereiro, o governo declarou situação de vulnerabilidade em Roraima e desde então iniciou medidas de assistência humanitária para os imigrantes venezuelanos.